Em Santa Catarina, cerca de 200 médicos fizeram atendimento gratuito à comunidade. A iniciativa foi da Associação dos Médicos Adventistas e contou com a parceria da Prefeitura de Governador Celso Ramos. Atendimento médico gratuito para a comunidade. Foi isso que cerca de 200 médicos adventistas ofereceram para a comunidade de Governador Celso Ramos. No último sábado, dia 1º de junho. Com o apoio da Prefeitura local, os profissionais da saúde trouxeram especialidades que estavam em falta para a população. Em segundo lugar, nós não vamos conseguir numa tarde atender todos os pacientes daquelas especialidades. Então, profissionais das mesmas especialidades fizeram palestras de orientações práticas daquelas doenças. Os consultórios cedidos pela Prefeitura aos médicos voluntários estiveram lotados. E um atendimento físico e espiritual foi trabalhado por cada profissional. Na sequência, as palestras auxiliavam os pacientes a terem consciência de mudarem seus hábitos. E, por fim, uma feira de saúde ressaltou os oito remédios naturais de Deus. Ao todo, foram mais de 250 pessoas atendidas pelos médicos. As pessoas foram atendidas nos consultórios, nas palestras e aqui na feira de saúde. E todos saíram com a intenção de terem um estilo de vida ainda melhor. Estou muito feliz, muito grata pelo amor que eu vi, assim, das pessoas, né? E até na metade ali do atendimento, eu já estava mais entusiasmada pelo amor que foi dado pelas pessoas perante a minha. Um senhor com uma muleta bem acima do peso, ele chegou para mim, pegou na minha mão e falou assim, olha, minha pressão está 18 por 10 e a minha glicose 234. E eu não consigo controlar a minha saúde e eu espero que hoje, nessa feira de saúde, eu saia daqui com uma nova oportunidade. Eu quero a minha vida de volta. E eu ofereci, então, para poder orar com ele e ele aceitou, nós oramos juntos. Essa ação fez parte do quinto congresso da Associação dos Médicos Adventistas, realizado no último final de semana. O evento destacou a medicina como um agente divino na sociedade. E aqui a gente passa a valorizar mais essa relação com o paciente, não como doente, mas como um ser humano que precisa de orientações práticas e precisa que o seu estilo de vida seja mudado. Então, nós alinhamos alguns princípios da medicina tradicional, junto também com a promoção da saúde através dos oito remédios naturais, com o objetivo final não só de curar o corpo, mas também de levar as pessoas a Jesus. E falando em médicos e saúde, o Hospital Adventista de Belém mudou o conceito de UTI. E, como resultado, tornou-se a primeira instituição do Brasil a receber o Certificado de Distinção em Terapia Intensiva Nível Diamante. Mas a premiação é a menor das conquistas, viu? O que vale é o que veremos agora na história da paciente Ana Beatriz. Mas eu tinha certeza que eu não ia sair. Eu pensei que eu ia morrer naquela noite. O quadro é grave, então ela tem que estar na UTI. 24 horas, pessoas olhando por ela. Receber a notícia que um ente querido vai para a UTI é muito angustiante. E ainda mais no caso da Ana Beatriz, que foi diagnosticada com sepse, doença que mais causa morte nos hospitais do mundo. Para ir na contramão das estatísticas mundiais e salvar mais vidas, o Hospital Adventista de Belém reformulou os cuidados intensivos com protocolos assistenciais, alta performance e inovação. Como resultado, foi o primeiro hospital do Brasil a receber o Certificado de Distinção em Terapia Intensiva Nível Diamante, conferido pela Associação de Medicina Intensiva e pelo Instituto Qualiza de Gestão. E hoje nós temos dois serviços certificados em excelência e este foi o primeiro, foi o pioneiro. Então, pensando fora do hospital, pensando no impacto disso para o nosso país e para as outras instituições, é um espelho. Pensando que é possível, sim, falarmos de excelência no cuidado. Mas o melhor resultado foi o cumprimento da missão. Nós mudamos o conceito de UTI. Na verdade, esse nome nem existe mais para nós. Se você perguntar se tem UTI no Hospital Adventista de Belém, eu lhe falo que não. Nós temos uma unidade de cuidados intensivos, uma unidade que cuida de pessoas. É o propósito que nós temos, de acordo com a missão do hospital de salvar pessoas. Esse é o nosso objetivo. Alguns pacientes chegam muito graves para nós e alguns já estão em doenças com fase final de vida. É por isso que eu falo que não é só terapêutica, é cuidar dessa pessoa. E quando eu cuido dela, eu tenho a oportunidade de mostrar ao Deus que eu acredito. Não só para ela, mas para o seu familiar, para o seu ente querido. Eu estou em diga todos os dias no boletim, ele dizia que o caso era gravíssimo. Quando ele começou, num dia lá, eu disse, Ana, o caso da Bia é grave. Eu quebrei o protocolo, abracei ele, comecei a chorar. Aí as pessoas foram para pedir para que eu não abraçasse, porque ele estava toda com a roupa da UTI. Mas ele entendeu que depois de ter vindo todos tantos dias escutando um gravíssimo passar por grave, é porque deu certo. É que enquanto houver 1% de chance que foi o que foi me dado, mas tem 99% com Deus. Então tem que acreditar e lutar, não desistir. Nosso Deus é o Deus do impossível, não é mesmo, Leite? É isso mesmo. Pois é. E chegou a hora da gente ver o que foi destaque no mundo com as notícias internacionais. E quem sempre traz essas novidades para a gente é o parceiro de sempre, o pastor Williams Costa Júnior. Tudo bem, pastor? Olá, Darcy, André e amigos do Revista Novo Tempo. É uma alegria estar aqui novamente para contar a vocês notícias que vêm do Zimbábue, Turquia e Jordânia. No livro de Provérbios, capítulo 27, verso 17, a Bíblia diz que o ferro afia o ferro. É exatamente isso que está acontecendo com fiéis adventistas na região do sul da África e Oceano Índico. Ali, os líderes estão capacitando e equipando a outros líderes da igreja sobre como dirigir os assuntos de Deus. Do Zimbábue, Noel Simbanda tem os detalhes. Estas são as Cataratas Vitória, conhecidas carinhosamente como Mosiotonia, a fumaça que troveja. Lugar da reunião de líderes da igreja adventista na região do sul da África e Oceano Índico. Este território é o de mais rápido crescimento de fiéis no mundo, com uma população de mais de 4 milhões e 200 mil fiéis batizados. Como parte do projeto Todos Envolvidos na Missão, TMI na sigla em inglês, essa região investe no crescimento de seus colaboradores. A cúpula de liderança deste ano teve como objetivo capacitar e equipar os fiéis da igreja adventista com uma compreensão mais profunda das escrituras, especialmente no que se refere às mensagens proféticas, em particular as do livro de Apocalipse. Entre os convidados, o professor Ranko Stefanovic, da Universidade Andrews. Cristo é o tema principal, ele é o tema central do livro de Apocalipse. O presidente da igreja adventista nesta região, Salomão Mapossa, não economizou palavras e pediu que os líderes se comprometessem com a segunda vinda de Cristo e que nossa mensagem ao mundo falasse das profecias que enfocam a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando você segue cuidadosamente o livro do Apocalipse, ele o ajuda a saber em que tempo estamos vivendo. Ele mostra a proximidade da vinda de Cristo. Do sul da África, nós vamos para Antalya, principal cidade turística da costa mediterrânea da Turquia. É neste lugar que jovens adventistas ajudaram a refugiados que escaparam da violência de seus países. A Bíblia diz que somos o corpo de Cristo, mas quando estamos em um lugar confortável, é fácil esquecer aonde iriam os pés de Cristo e com quem as mãos de Jesus se importaria. Antalya é a cidade turística mais famosa na costa mediterrânea da Turquia, uma cidade rica onde você dificilmente vê pessoas pobres. Mas os jovens adventistas em Antalya não estavam dispostos a ficar sem fazer nada por eles. Depois de uma longa busca, Deus mostrou a eles um grupo de famílias e refugiados sírios que realmente precisavam de ajuda. Oramos e pedimos a Deus que dirija nossos passos e Ele cumpriu Sua promessa. O primeiro lugar que vimos, fomos lá, ao final de uma rua, e encontramos uma família. Eles estavam com seus parentes e havia outra rua que eles mostraram onde tinha mais gente, mais famílias. Então decidimos comprar comida. Vimos algumas crianças sozinhas, um pouco distantes. Também compramos alguns presentes úteis. Pedir a Deus para nos ajudar a voltar e trazer mais pessoas para ajudar. Talvez possamos ensinar matemática, inglês às crianças, ou apenas brincar com elas, falar com as mulheres. Embora não saibamos Sua língua, conhecemos a linguagem do amor. Deus seja louvado. Da Antalya, na Turquia, para a Suirmed, na Jordânia. Localizada às margens do Mar Morto, a cidade recebeu a primeira reunião da rede de TV Hope Channel, feita em meio ao principal encontro anual de comunicação adventista. Durante quatro dias, mais de 600 profissionais nas áreas de comunicação, tecnologia, teologia e ajuda humanitária assistiram ao GAME, o Global Adventist Internet Network. Durante o evento, um grupo de cerca de 83 pessoas, entre eles presidentes, diretores e gerentes do canal da Esperança, participaram da edição 2019 da Conferência de Líderes da TV Adventista. O diretor mundial da Hope Channel, Derek Morris, contou para a ANN algumas novidades da rede que tem 54 afiliadas ao redor do mundo. Nós estamos muito felizes porque lançamos um novo conjunto de aplicativos para iPhone, Android, Apple TV, Roku, Google Chrome e Android TV, que é o principal na China. E por meio desse conjunto de aplicativos, nós enviamos informações para smartphones, tablets, em muitas plataformas diferentes. E devido a que novos países querem se unir à nossa rede mundial, disponibilizamos para demanda, sem custo, o conjunto inteiro de aplicativos. Acreditamos também que podemos trabalhar juntos, mesmo no desenvolvimento de programas. Por exemplo, temos um ótimo programa vindo agora da Romênia, chamado Hope Discovery. São vídeos de 4 ou 5 minutos, com toda a parte gráfica feita para que qualquer rede possa adaptar sua própria narrativa linguística. Assim, trabalhando juntos, acredito que podemos ter um máximo impacto para o reino do céu. Bem, estas foram as notícias da ANN, a Agência Mundial de Notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na semana que vem, a gente volta, se Deus quiser. A gente vem com mais informações de fé, serviço, amor e esperança. Um abraço. Amém. Um abraço, pastor. Bom, gente, para fechar o Revista com Chave de Ouro, a gente quer trazer aqui uma reflexão sobre a liberdade religiosa. É isso mesmo. A nossa equipe aproveitou o Congresso Mundial sobre o assunto que aconteceu em São Paulo para saber mais sobre como respeitar para ser respeitado. A Constituição Federal é clara. Qualquer pessoa tem a liberdade de consciência e crença. A lei assegura o livre exercício de cultos religiosos e garante proteção aos locais de culto e suas liturgias. O problema é que, na prática, são inúmeros os casos de intolerância e desrespeito à fé do próximo. Em abril deste ano, o mundo testemunhou com pesar o ataque contra igrejas católicas no Sri Lanka. Mais de 200 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. O atentado foi considerado o mais grave depois do fim da guerra civil que envolveu o país. Nos Estados Unidos, um tiroteio contra a sinagoga de Shabad, na Califórnia, deixou uma pessoa morta e três feridos. O autor do ataque foi preso e afirmou ser antissemita e islamofóbico. Aqui no Brasil, a situação também é alarmante. A cada 15 horas, o país registra uma ocorrência de intolerância religiosa. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, São Paulo é o estado com o maior número de casos de desrespeito à religião. Damaris Moura é deputada estadual e uma das fundadoras da primeira Comissão de Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela afirma que, apesar do respaldo legal, o direito à liberdade de crença é ameaçado constantemente. Mesmo assim, considerando as garantias legais, existem violações à laicidade do Estado quando religião interfere nos negócios da igreja ou o Estado interfere nos negócios da igreja. É um trabalho de permanente vigilância. O Estado laico é educativo, ele a cada dia precisa imprimir a marca de um Estado neutro, que não deve promover nenhum segmento religioso. Damaris acrescenta que, apesar de algumas conquistas, os avanços na defesa da liberdade religiosa ainda são tímidos. Os avanços são inegáveis. Certamente eles ainda não estão recuando os números, mas nós acreditamos que não podemos cessar de promover o direito de liberdade religiosa. Os avanços seguem com muitas resistências, porque o tema é árido, mas nós avançamos esperançosos de que este é o caminho, educar pessoas para transformar realidades. A Associação Internacional de Liberdade Religiosa, IRLA, é uma organização não governamental que trabalha para promover a liberdade religiosa como um direito básico de todo ser humano. A IRLA trabalha em várias regiões do mundo para defender o direito civil de exercer a religião. Quando as pessoas não aceitam a universalidade dos direitos humanos, aí você tem a discriminação, aí você tem uma visão distorcida do outro. E é por isso que a liberdade religiosa e as associações que estão trabalhando por essa liberdade estão tentando promover uma visão diferente da humanidade, um entendimento diferente sobre o meu próximo. No mundo, temos cerca de 5 bilhões de pessoas sem liberdade religiosa. Isso é bastante e equivale a mais de 70% da população. Essa é a má notícia. E é por isso que outros estados e organizações também estão trabalhando para melhorar essa situação. Fechar os olhos em um ato de oração, ler a Bíblia com reverência, entoar louvores e cânticos a Deus, tudo isso só é possível num país que existe liberdade religiosa. Aqui no Brasil, esse direito é garantido constitucionalmente, mas infelizmente as estatísticas mostram que o número de intolerância ainda é grande. O Brasil é um país laico, já diz a Constituição, artigo 5º, mas infelizmente pelo direito de ir e vir de muitos, eles não por conhecerem a fé do outro, a outra religião do outro, eles falam mal, depredejam e também junto a isso eles também proferam a sua antifé. As religiões acreditamos em coisas diferentes, mas temos um ponto em comum, defendemos que cada ser humano escolhe a religião que quer e ele responde a isso para Deus. E ao fazer a sua escolha não pode ser alvo de humilhação, de agressão, de coação. Que o cumprimento de qualquer missão religiosa e o Impacto Esperança é parte da missão de uma igreja, da igreja Adventista, ele só pode acontecer onde há liberdade religiosa. Quando não há a garantia deste direito, todas as ações que envolvem a missão de uma igreja, elas estão comprometidas, exatamente por hostilidades, ou governamentais ou sociais. Portanto, a liberdade religiosa é a condição única para que uma missão religiosa seja cumprida em algum lugar. Assim como o Impacto Esperança que acontece hoje amplamente no Brasil, porque aqui nós temos ainda garantido o direito de liberdade religiosa. Realmente a gente precisa dar mais valor à liberdade religiosa que nós temos aqui no Brasil. E entender que não importa a qual igreja ou denominação você pertença, o importante é respeitar a escolha do outro. É verdade. E com esse pensamento a gente encerra o programa de hoje. Um ótimo fim de semana para você e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.